Então, Riva Davi, nos conte um pouco o que você achou da estrutura da Cidade do Conhecimento nesse semestre. Olha, achei espetacular. Cada ano melhora a nossa Cidade do Conhecimento. Eu acho que é mais envolvimento dos nossos alunos, mais envolvimento dos nossos professores, dos nossos gestores que constroem isso a cada dia. E o resultado é um lugar bonito, aprazível, muito bem cuidado para receber os alunos, trabalhos cada vez melhores. Ganhamos, então, dois prêmios do Prêmio Santander Universidades. E pelos trabalhos que eu estou vendo aqui, nós vamos chegar forte ano que vem para concorrer novamente. Então, eu quero expressar o meu orgulho, a minha alegria de ver isso acontecendo e ver os alunos e os professores cada vez mais envolvidos com o processo. Isso é a prova de que aprendizado e organizações funcionam. Essa equipe está aprendendo, os alunos e os professores estão aderindo. E ano que vem nos aguardem que vai ser melhor ainda. É o nosso desafio. Obrigado.